Olá amigos, hoje vamos ter aqui um vídeo diferente, até pelo cenário vocês já podem ver que será um vídeo diferente, mas será um vídeo espetacular que aconselho-vos a não perder o vídeo do princípio ao fim. Bem, o tema do vídeo serão as chumbadas, as chumbadas que nós utilizamos e todo o processo de fabricação das mesmas. Portanto, vamos-vos mostrar como é que nós fazemos as chumbadas. Queria começar por dizer-vos o seguinte, nós que pescamos há muitos anos, desde sempre, fomos muito exigentes com tudo o que era relacionado com a pesca e as chumbadas, naturalmente, não foram exceção. E há muitos anos, a verdade é que não haviam muitas chumbadas disponíveis nas lojas de pesca, como hoje em dia há, hoje é o mundo, hoje é tudo muito mais fácil. O que é que nós fizemos? Mandámos fazer uns moldes com as chumbadas, com aqueles moldes, com aquilo que nós pretendíamos para garantir que as chumbadas voavam bem e asseguravam bem. Então, e quero isto dizer o seguinte, nós fizemos chumbadas toda a vida. Mas, entretanto, como vocês acompanham o nosso trabalho e sabem, nós iniciámos este projeto, que tem tido um feedback fantástico, maravilhoso, e desde já, queria-vos aqui agradecer por isso, a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Mas tudo isto retira-nos imenso tempo. Imenso tempo, isto é que é verdade, para termos isto tudo afinadinho, tudo em dia, retira-nos imenso tempo. Então, desde então, que nós não temos tempo para fazer as nossas chumbadas. O que é que nós fizemos? Arranjámos uma pessoa para nos fazer as chumbadas, para garantir que eram as chumbadas que nós pretendíamos, aquelas que nós usamos. Na verdade, esta pessoa não é uma pessoa qualquer, nem podia ser de outra forma. É uma pessoa amiga, aliás, é um amigo de longa data, também é pescador, inclusive partilhámos algumas pescas há mais de 20 anos. E isto faz toda a diferença. Ele, ao ser pescador, torna-se tudo muito mais fácil, porque nós falamos às vezes num detalhe ou outro, de um ou no outro modo, e ele facilmente identifica e corrige, e vai ao encontro daquilo que nós pretendemos. Porquê? Porque ele é um dos nossos, ele é pescador. Vou-vos apresentar então, aqui, esta pessoa, que é o nosso amigo Rui Salvador. Rui, está aqui o nosso amigo Rui. Venho aqui com o amigo do Rui, já de longa data, pescar, pescar não, fazer umas chumbadas para a nossa pesca. E então, vamos dar início à explicação. Exatamente, vamos aqui mostrar, antes de mais, eu pedi aqui ao câmera, para mostrar como é que o chumbo nos chega, reparem bem, isto aqui, são os lingotes, não é Rui? Sim, sim, os lingotes que vêm. Os lingotes, temos aqui chumbo granel. Sim, limpo, o chumbo tem limpo, não é de canalização, mas também a gente utiliza chumbo de canalização, a gente utiliza o que há, pronto. Até reparem, estão aqui umas chumbadinhas velhas, vamos apanhando, e obviamente servem para ter ter, agora, quanto mais limpo for o chumbo, melhor, não é Rui? Pois, menos toque significa. Exatamente. Temos de ter sempre cuidado de usar máscaras, eu não estou a usar porque o chumbo já está derretido, a gente já o meteu ali, está derretido, não tem químicos, tem químicos, mas não é químico como o chumbo. Claro, e também se estivéssemos com máscara, naturalmente também não conseguíamos estar a falar. Como é que a gente faz? A gente mete o chumbo dentro de um tacho, um tacho que não pode ser de alumínio, porque o tacho de alumínio não tem capacidade para aguentar este calor. Passa para aqui Rui, anda para aqui deste lado, eu vais falando, eu vou estar aqui mostrando. Um tacho de esmalte, um tacho forte, pronto, que aguenta a temperatura, pronto. Temos aqui um copinho, uma ponteirazinha, pode-se um correr ali certinho, como está a correr aqui. Para não falhar nada. Para não falhar, para entrar na boca do molde. E pronto, vamos explicar. Amigos, eu gosto de usar moldes só com uma chumbada, porque tentar meter dois arames no mesmo molde não é fácil. Então, eu ganho tempo a fazer só uma chumbada cada vez. Pronto, meto o araminho. Tenho de ter sempre o cuidado de não meter o arame para a frente, para depois não estagar o molde. Fica aqui em meio, explica lá, porque é que é esta voltinha aqui Rui? Ah, esta voltinha aqui existe para depois, se a gente meter assim, quando formos a lançar, o sai. Temos meia volta, a gente mete aqui no meio, vira o molde, apoia o molde, a ponta em cima do molde, apoia a ponta do escorredor e vamos metendo. Pode chegar cá acima e está. Está cheio. E ele agora está a reter, está seco. Podemos abrir. Para solidificar. Tiramos e fica assim, com um cabeçote. Espetáculo. Este cabeçote, como agora não podemos cortá-lo, porque a chumbada está a ferver. Temos aqui outras. Temos aqui outras frias, podemos tocar com a mão à vontade e com um alicate de corte, está cortado. Este bocadinho agora é aproveitado outra vez, para dentro do cacho, tudo se aproveita. Estamos aqui e está cortado. Depois, se calhar, explicar que isto depois tem que ser tudo limado. Exatamente, vou limar aqui, tem aqui umas chumbaditas e tal. Pode haver até aqui. Isto, a chumbadita tem aqui o coiso cortado, vem com uma limazinha, é só um jeitinho. E está feito. De forma a ficar perfeitinha. Já viram? Reparem bem. Perfeitinha. Reparem bem. Espetacular. Esta chumbada é espetacular. Rui Salvador, quando vir esta chumbada, é símbolo de qualidade. Reparem bem. Estas chumbadinhas que nós utilizamos, bem cortadas, que isto, a segurar a pesca, garantidamente que é do melhor. Espetáculo. Perfeitinhas, arestas bem feitinhas, perfeitinhas, bem evidenciadas, espetacular. Agora o Rui vai-vos mostrar como é que vamos trabalhar, então, aqui a hastezinha da chumbada. Vamos lá. Amigos, as chumbadas, quando vêm, vêm com os arames, a gente não tem noção dos arames, então os arames podem ter 10, 11, 12 centímetros. Exatamente. E o que é que a gente faz? A gente está a arranjar uma vitolazinha, um tubozinho, com a distância que a gente gosta das nossas chumbadas, para cortar. Chegamos aqui, enfiamos, ele está à vontade, entretanto, cortamos. Estou no sítio. No sítio. Vamos cortar aqui outra chumbadinha. Enfiamos. Isto até já está quase no ponto. Pronto. E assim, sucessivamente, temos uma vitolazinha. Explicar-vos que isto também, o Rui arranja isto em rolos, não é Rui? Em rolos, sim. Em rolos, isto é o quê? É o aquilo. Isto é arame de aço. Arame de aço. Ou seja, ele é flexível, mas muito resistente. Reparem, faz efeito mola. Faz mola, porque é aço. Porquê? Para suportar os lançamentos fortes, porque se não fosse assim, ele ficava dobrado, e depois já não voltava à fase inicial. Reparem. Exatamente. É espetacular. Portanto, o que acontece é este, vem em rolos, o Rui serrou logo isto aqui, para ser mais fácil, e depois temos ali a vitolazinha para marcar. Tem o formato do rolo. Exatamente, vocês viram. O que está cortado aqui é retificador, só para... Mete um bocadinho de fita cola, para depois, quando tiver que cortar, elas não fazerem tipo mole e não se enrolarem todos. Pronto. E depois corto, conforme eu quero. Agora ele vai-vos mostrar como é que se trabalha aqui. Venham cá ver. O que é que eu faço? Com um licatzinho, dou assim um centímetro, um centímetro e meio, dou a voltazinha, mordo, mas não posso morder a volta toda. Tem que morder atrás, porquê? Tem que ficar uma aberturazinha. Uma aberturazinha, porque quando enfiar a manga, leva a manga termo-remangue, e quando enfiar o destrocedor, o destrocedor dá à vontade. Se eu apertar muito, o destrocedor não anda. Mostra bem. Mostra com calma para a câmera, para eles perceberem. Vou-vos mostrar aqui, então, as manguinhas e os destrocedores. E fica assim. Reparem bem. Temos aqui as manguinhas, os destrocedores. Isto é a manga também já cortada, não é, Rui? Exatamente. Manga termo-retrato, qual é a medida disto? A medida é de, para este arame tem que ser de 3 milímetros a 5 milímetros, uma pessoa vai comprar uma casa de eletricidade e pede, e diz, olha, preciso que ela recolha até 1 milímetro e meio. Exatamente. Porque este arame é de 1.2. 1.2. 1.2. Então, ela, quando recolher, tem que recolher o suficiente para aportar o arame, para não ficar com um buraco aqui, e se não for muita areia. Porque, reparem, porque se fosse a manga muito mais larga, o que é que ia acontecer? A manga termo-retrato, ela só retrai uma determinada dimensão, não é? Então, isto depois não abraçaria, não fazia força à haste e não ia segurar o nosso destroçador. Ia ficar sensivelmente como está, sem calor. Exatamente. Ficar aqui larga, não fazia sentido, depois o destroçador saía e nós perdíamos a nossa chumbada na ação de pesca. Exatamente. Agora, venham cá ver como é que isto se processa. Vamos pousar isto aqui. Mostra o arame. Isto convém para a pessoa fazer 10 chumbadas. Eu boto aqui 4. Uma pessoa faz 10 chumbadas certinhas assim. Pronto. E depois, para não estar a perder muita eletricidade, porque isto é uma coisa que dá uma certa eletricidade, a gente dá calor nelas todas ao mesmo tempo. Está a ver aqui uma dica, Zina? Espetacular. Olha ela retrair. Olha ali. Olha. Espetacular. O senhor não está a fazer só uma de cada vez, para não perder eletricidade, junta-se 10, tipo isto assim, várias. Juntam várias e aproveitam o calor para todas. Espetacular dica. E está feita. Agora vejam pormenor. O Rui só deixou esta argolinha de fora, assim. Olha elas a girar, não é boa? Ó. Funciona perfeitamente. Estão a ver? Olha aqui. Espetacular. Portanto, devemos pôr a manga, não é Rui? A apanhar a parte de baixo deste destrocedor. Exatamente. De forma, assegurar por aqui a meio deste cilindro e assegurar um canhaste. Que é para não entrar areia no destrocedor. Exatamente. Para não entrar areia ali no destrocedor. E assim deixa de... Reparem. De entrar. Fica completamente tapada. Reparem bem. Espetacular, hein? Fica ali para não entrar e funciona sempre, não é Rui? Sim, sim, sim. Funciona sempre. Espetacular. Isso nunca mais está ali. E também tem outra vantagem. O facto de a manga termo-retrato estar aqui posta, qual é a vantagem? É de evitarmos os indesejados eleios. Porque se não tivesse isto, não era Rui. Exatamente. O fio tendia a aliar-se aqui. E os eleios, todos nós já sabemos que o resultado é, em primeiro lugar, não apresentar bem o isco ao peixe. E isso é sempre o principal na pesca. E outro é, muitas vezes mesmo que o peixe, poder-se aliar aqui e estamos cheitos a partir para perder o peixe. Exatamente. Porque a gente quando corta com um alicate, um arame, isto fica uma faca autêntica. Se o fio passar aqui, corta. Exatamente. E então a gente dá a volta, mete a manga e retrato e para o fio nunca entrar em contacto com o corte do alicate. Porque o corte do alicate, se não tivesse a manga, tocava ali o fio e o fio ia ao ar. Espetacular. Já viram o trabalho? Pá, espetacular. Repara bem nestas chumbadinhas. O Rui tem aqui outros moldes. Tenho, tenho vários moldes. Tenho aqui vários moldes. Pode mostrar aqui a quebrazinha. Reparem, os moldes que nós utilizamos não são os quais queres. Reparem, aqui a setazinha. Rui, não tens aqui setas? Por acaso não tens aí setas, não é? Não, tem setas. Ele ainda não fez setas, não tem mal nenhum. Estas são as de 155, não é Rui? 140, essas. Estas têm 140? Ah não, essas 150. Estas, 152? 152 gramas. 152, reparem bem. Isto é aquela chumbada espetacular que nós utilizamos quando o mar tem um toque e que na verdade não nos deixa pescar de seta ou de gota, porque também utilizamos e o Rui também as faz perfeitinhas. Aliás, tenho aqui umas para vos mostrar que são dele. Já com o nosso toque acabadinhas, reparem bem, isto é a mesma chumbada. Aqui no caso, o Rui, utilizaste uma haste diferente. Exatamente. Uma haste já com o destrocedor. Exatamente. Compa-se já com o destrocedor. Reparem bem, é a mesma chumbada. Se vocês virem, reparem, RS. São as nossas chumbadas. Espetacular. Aqui já está pintadinha. Temos uma dica no nosso canal a explicar porque é que pintamos, como é que pintamos. Aliás, temos várias dicas. Reparem esta. Espetacular. Esta é de 130 a 140. Perfeitinha. Espetacular mesmo. Isto lança muito bem, muito bem. Agora, claro, nem sempre temos estes mares que estão para pescar com elas. Depois utilizamos também a seta que estão até aqui. Se vocês virem, a setazinha. Gota. Vários moldes, vários moldes. Várias chumbadas. Olha, o Rui estava aqui entretido. Eu aproveitei para vir aqui e desafiá-lo para nós fazermos aqui um vídeo para vos explicar todos os detalhes. E está feito. Espetacular vídeo. Eu espero, sinceramente, vocês tenham gostado porque, na verdade, isto é um vídeo espetacular. Mostramos aqui todos os passos, como é que isto se faz. Naturalmente, o Rui há bocadinho falou e isso é muito importante, que é a segurança. Nós, inclusive, devíamos estar aqui de máscara. Na verdade, não estamos. Até, se vocês repararem, já apagámos o fogão. Porquê? Para poder falar convosco. Porque, senão, não conseguíamos estar aqui a exprimir aquilo que falámos. Portanto, naturalmente, fazer chumbadas, sim, de máscara, isso é muito importante, que é a segurança. Fica aqui a dica. Para quem está a acompanhar o vídeo e queira fazer chumbadas, naturalmente pode. Cada vez é mais difícil deixar o chumbo. Cada vez está mais caro. Não é, Rui? Exatamente, o chumbo está muito caro. Está muito caro. Muito difícil de arranjar. Tanto toda esta logística, se vocês repararem bem, vocês estão a ver, isto parece uma oficina. Logisticamente, é uma coisa que é grande, que é uma logística muito grande. Quem não tiver tempo, quem não esteja para isso, para fazer, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contacto do nosso amigo Rui Salvador. O Rui, a vida dele não é esta, mas ele faz isto, assim como nós, por paixão. Não é, Rui? Exatamente. Ele tem uma paixão enorme pela pesca, pelo surfcar, assim, e ele faz isto por paixão. Na verdade, vamos deixar aqui o contacto dele na descrição do vídeo. Quem quiser, contacte-lhe com o Rui e pode adquirir as chumbadas que nós utilizamos, que para nós são as melhores. O que nós utilizamos é isso mesmo. Rui, está feito, não é? Está feito. Queria deixar aqui um forte agradecimento em meu nome e em nome do Nuno pela disponibilidade que o Rui teve aqui para nos abrir a porta da sua casa para nos mostrar todo este processo para levar até vocês conteúdos de alta qualidade. Espero que tenham gostado. Se acharem que o vídeo vos ajudou de alguma forma ou se acharem que existem amigos em que o vídeo pode acrescentar, pode ajudar, partilhem o vídeo. Não tem mal nenhum. Comentem cá em baixo. Se gostaram, ponham o vosso like. Um forte abraço e até para a semana. Rui, obrigado mais uma vez por tudo. Valeu, valeu. Obrigada. Tchau. Tchau.